Vamos devagarzinho, calma gente Espera aí, vamos devagar Vamos agressinho, 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 me cortou o que eu digo Vamos agressinho Oi, pessoal Está começando mais um vídeo aqui no canal com a milha Não tem que falar abaixo para as meninas cantarem Pessoal, a gente teve uma ideia de trolar a Sara A gente teve uma ideia de papai vai usar o fone de ouvido A gente vai dizer que tu vai para a aula de inglês, né, Rafa? Vai colocar o fone de ouvido e eu vou lá com a tesoura e placa Só que o detalhe é que o fone de ouvido é de Sara Quando ela vê a mamãe cortando o fone de Sara Eu acho que ela vai ficar mais preocupada com o fone Ela vai ficar triste com o fone do quê? É, mas na verdade, gente, esse fone aqui, ela tem dois E esse fone aqui, ele é bem fraquinho Ela tem outros melhores, né? E a gente vai dar um de presente a ela depois Vamos ver? Vai lá Bora ver, pessoal Vamos ver Deixa um like É, e não esqueça aqui de deixar o like e se inscrever no canal Eu vou lá embaixo, eu vou conversar com a Sara Eu vou dizer, Sara, vamos trolar o papai Só que eu não vou dizer que eu vou cortar o fone de ouvido, né? Mas é claro Eu vou dizer assim, hein? E vamos fazer um susto nele, hein? Ai, o papai Não vai chegar fazendo scan Não Não sei o que que eu falo Já tô com o fone, já Não, Rafa, é lá embaixo Não, aqui em cima Eu não vou, eu vou, disse que eu tô trabalhando Eu falo que tu tá no curso É, disse que eu tô trabalhando Não vai embora Meu Deus, sabe o que que eu vou dizer pra Sara? Sara é esperta, pessoal, sabia? Vamos fazer, não? Vamos falar pro papai Pronto, pessoal A gente já conversamos E eu vou dizer pra Sara Que a gente vai dar um susto no papai Que ele tá ali, ó No trabalho, né? Deixa eu pegar ali a tesoura Vou fechar aqui Vou pegar aqui a tesoura, gente Só um minuto Tô aqui com a tesoura Eu vou chamar a Sara agora Sara, eu tive uma ideia, Sara Vem cá Fala baixo A gente vai trolar Vamos ver que a gente consegue trolar o papai Fala aqui com o pessoal Que eu tô gravando Oi, pessoal Eloá, fala, Eloá Oxi Sara, eu tive uma trollagem com seu pai Levanta, mãe, pra tu tá muito baixa Vamos ver Que o teu pai tá lá no escritório Trabalhando E o que eu vou fazer, Sara É dar um susto Eu vou dizer que eu vou cortar o cabelo dele O quê? É uma trollagem, né, Sara? Caiu não, mãe Entendeu? Então vai eu e você Vamos ver qual vai ser a reação dele, né? Aham Então bora lá, Sarinha E me fala pro pessoal pra se inscrever no canal Gente E assistir o vídeo até o final Gente Inscreve no canal Fala direito, mãe Gente Inscreve no canal E assiste esse filme Esse vídeo até o final, né, Sarinha? Bota, tá Fica feliz Vamos lá, vamos lá, Sarinha Não, deixa eu Não, eu que eu curto Que é melhor Que criança não pode pegar nessas tesouras Vamos lá, Sara Eu tô com tanta peleia de subir Ah, mas a gente vamos subir, né? Vamos, olha Ele tá lá no escritório Será que a gente vai tentar trola? Claro que não, né, Sara? É uma troll Olha, vai falando É uma trollagem Aí eu vou fingir que eu vou cortar o cabelo dele, pessoal E aí, vamos vir aqui, ó Vamos vir aqui E aí? Ele tá com tudo, mãe Ele tá editando vídeos Tá editando vídeos É, bora, a gente logo Pera, vem cá, vem cá Poxa, ele tá mais usando fone de ouvido Ué, vem cá, vem Ó Ele tá mais usando fone de ouvido Será que agora ele tá usando, hein? Ai, ele tá usando Mas aquele fone de ouvido não é teu? Pega Pega Tem certeza? Bora, mas ele vai descobrir Ele de novo A gente vai fazer trollagem Vem, vem, tu vai dizer Vem cá Vai chegar a conta Aí, tu vai dizer o quê? Opa, então Ele vai Vou chamar a minha mãe Porque a minha mãe Ele vai começar a mamar Não Vai ser o tu Ele vai devagarzinho Assim, ó Aí eu vou Fingir que eu vou cortar o cabelo dele Entendeu? Tem que ser o tu Bem devagarzinho Mas isso, ó, Sara Eu não vou cortar o cabelo de verdade, não Isso é só de mentira, tá certo? Vamos devagarzinho Calma, gente Peraí, pessoal Deixa eu ver aqui direito, né? Vamos ver Peraízinho, devagar Vamos, vai pra cima Devagar Vai pra cima Devagar É isso, menina Cara, o que que eu fiz? Eita Eita Eu cortei o fone de Sara Sara, hein? Mas eu cortei o cabelo dele Eu cortei o fone Ele cortava cá Por que que tu fez isso, hein? Só que rara Eita, Sarinha Agora, Sara Eita, cortou teu fone de ouvido Eita, mãe Eita 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 Menina, tu é doido Eu vou fazer o pedaço dele Cara, que negócio foi, né? Menina Não é nem meu cabelo, mas eu tenho isso Cara, tu ia fazer isso, cara? Cara, tu ia fazer isso, cara? Isso não É sério, meu E o seu fone? Eu ia cortar o cabelo do seu pai Cortei o seu fone Vocês me assustaram Mas quem pegou o pessoal E eu ia usar na escola, né? Eu ia usar na escola esse fone Foi, mãe Poxa Sabe, menina Ah, pessoal E agora, oxê De novo que tu me troca e tu fica triste, né? Pois é, Sara Eita Eu acho que ela não gostou muito Pois é Ei, Sara E aí? Já te ia trolar seu pai? Não, a minha mãe fez uma toalagem A mamãe fez uma toalagem e essa cortou o seu cabelo Eita, foi tão rápido que eu achei que ia machucar isso Toma, cuidado com essas coisas Rafa, para com isso, meu O que foi, Sara? Machucar? O que foi, Sara? Tu vai me trolar e ela cortou o seu fone Ai, que coisa Ela cortou o seu cabelo Pode não A gente ia cortar, né, Sara, o cabelo Mas quem foi a trollagem dessa vez? Foi com Sara Eu sabia, Sara Foi tu, a gente te trollou, Sarinha Porque a gente vai te dar um fone e um novo Ah, é Ah, é Mas não tem outro? E outra Vou te dizer uma coisa Escuta aí, pessoal No mês que vem A gente vai viajar E tu vai ganhar outro fone nesse no avião Quanto é? Não é uma grande, tá? Não é uma grande Não é uma grande Não é uma grande Não é uma grande E eu vou comprar um pra você Agora, pessoal, eu quero que vocês comentem aí Pra onde é que a gente vai Pois é, pessoal Aí vai pra o... Não, não pode não Quero que o pessoal veja que o pessoal vá adivinhar Pois é, gente E quem... A gente te trollou, Sarinha Sabia? Desculpa Eu e o papai, a gente sabia que ia fazer isso Cortar o... O fone de ouvido Mas, Sara, tu tem outro, né? Tem outro desse preto O outro eu perdi Não tá ali Nossa, Sara Tá ali, eu vi Ali aonde? Ali? Na gaveta Mas é isso, pessoal A gente trollamos a Sarinha Ela achou que a gente ia cortar o cabelo do papai Mas... E eu quase cortei o cabelo da minha mãe Foi! Que entrega foi essa, hein? Brincadeira chata, né? Mas foi uma brincadeira, minha mãe Pai, eu ia cortando o cabelo da minha mãe Minha mãe Fiquei a cara É, oxê Eu nem fiquei de cigarro, só Então, pessoal Vocês gostaram desse vídeo? Se gostaram... Oxê Eu ia falar, só na boca vai ganhar um fome mesmo Muito bem, gostarinha É Se gostaram... Dê um like Dê um like Dê um like E se inscreve no canal Se inscreve Se inscreve Já Tchau Tchau